Galera, vocês sabem que eu tô há dois meses com um projeto na rua, tentando buscar parceiros, marcas interessadas em entrar com a gente nessa, pra gente salvar o Pantanal, desse terrível momento que o Pantanal tá vivendo. A gente teve a ideia de fazer uma live no meio do Pantanal, pra arrecadar doações em dinheiro, doações, cestas básicas e tudo mais, pra gente conseguir ajudar as ONGs que cuidam de animais silvestres, pra gente conseguir ajudar as comunidades ribeirinhas do Pantanal que foram afetadas por conta dos incêndios, ou seja, pra gente conseguir tirar o nosso Pantanal, o nosso patrimônio nacional, a maior planície alagável do planeta dessa situação. Eu sou de Campo Grande, sou do Mato Grosso do Sul, amo o Pantanal, sempre que eu tenho um tempinho, sempre que eu tenho alguns dias, a gente vai pro Pantanal, vai pescar. Até agora a gente não conseguiu viabilizar ainda esse projeto, porque a gente simplesmente não conseguiu parceiros, mas você, marca, você, empresa, você, seja quem você for e tiver interessado em ajudar a gente.